O que é o Star Wars Battlefront II? Seu dia de simulação está terminado, trooper. Esta é uma batalha real. E se você derrubar, você vai virar um mundo de dor. Agora, sai fora! Uns anos atrás foi o lá da época do PS2 Esse aqui, esse Star Wars Battlefront Que esse sim é o verdadeiro Battlefront, cara Eu descobri que tava na Steam Então fui lá e comprei Então tamo aqui, né? Eu resolvi fazer uns vídeos também Uns vídeos dele E também porque É uma bugada do céu, mas enfim, né? Tamo aqui na batalha de Geonosis Se você é fã de Star Wars Você sabe que batalha é essa, né? Então, vamos lá A gente tem que ir pra cá A gente tem que ir pra cá Droid Scouts have been detected in the area Take them out before they can report our position Ok, né? Nós encontramos droids de reconhecimento Temos que eliminar eles Morra, morra Ok Foi um Pegar aquele de lá Ui Nossa, esse cara me matou Esses foguetinho aí é que nem granada Boa trabalho, clone. Esperamos que os scouts não dêem a palavra para o seu armário. Agora, fecha o droide de damage de Hellfire usando seus detonadores térmicos. Bom trabalho, mas o droide está indo assim. Captação da União do Tecnológico para segurar um futebol mais forte para as nossas tropas. As tropas precisam de saúde e armadilha. Vá para a União da União do Tecnológico e desligue para a classe de engenheiros no posto de command. Passe-se lá. Bom, agora use seu futebol de fusão para reparar a saúde e a droide. Boa trabalho, trooper. Os CIS têm enviado uma coluna de walkers de spider. Vá para a ATT-E e faça rápido. Agora, peça um dos walkers de baixo antes de eu fazer algum dano sério. Isso é o dano sério. Um geonosian foi morto e desligueu um holocron na parte da União da Tecnologia. Use um posto de command para se mudar para a classe de trope. Cláudia, classe. Só que em primeira pessoa. Porque eu prefiro primeira pessoa. E esse cara aqui tem um lança-fuguete. Um lança-granada, sei lá. Ó, tá indo. Mataram. Vou matar aquele ali. Toma. Vou recarregar aqui, ó. Parece que serve esse droide aqui. Esse droide caixa. Ele recarrega. Nossa! Ô, louco! Ó aqui. Ó que bonitinho. Essa coisa. Ué, mas cadê o cara, velho? Peraí, velho. Nossa, eu buguei a missão. Eu... Ou tá... Ou tô pra lá. Nossa, o negócio bugou a missão, velho. Ô, louco! Peraí. 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 Peraí, só um instante. Ok, ok. Eu consegui achar o... Alguém pegou o negócio e foi dar pra frente e porrrer. Eu consegui achar e peguei. Enfim, né? Nossa, isso nunca aconteceu, velho. A CIS vai segurar o bunker. Vem lá e pegue a posta. Isso vai nos dar um ponto forte do bunker lá em cima. Agora a gente tem que subir até aquele bunker lá em cima pra pegar aqui o High Ground. Entendeu? Então, vamo lá. Ele é o droide. Toma, um tiro e já já vai. Toma. Vou tentar com uma granada. Pronto. Engraçado que a granada fica brilhando. Aí os caras sempre sabem daquelas estão. Nós precisamos de alguns snipers para pegar alguma coisa. E ajudar a eliminar as forças da CIS. Ok, mas agora a gente tem que pegar o sniper, né? Aproveitar que eu já morri, vou mostrar o sniper pra vocês. Aproveitar que eu já morri, vou mostrar o sniper pra vocês. Aproveitar. Aproveitar. Tome. 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 Ok. Enfim, a ideia inicial era eu ficar aqui em cima e pegar os caras lá embaixo. Mas agora eu só tenho que matar mais um. Só que o genuzinho eu não conto. Pegar aquele droide lá. Nossa! Aê! Esses píder walkers estão nos tirando para os ribbons. Vem para o CP e muda para a classe de trompa. Ok. Não, 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 não. Ah! Ah! Pera aí. Deixa eu me matar aqui. Olha isso. Pronto. Agora eu tenho que pegar o trompa e lançador. Agora eu tenho que pegar o trompa e lançador. Que não é bem um lança foguete. Tem um lançador de plasma. Sei lá. Pera aí. Ele só com uma... Um mega blaster assim, ó. Tchuuu. Nossa, eu errei, velho. Consegui errar. Agora vai. Toma. O Master Windu chegou na luta. Um lightsaber vai vir em handy contra esses droides. Vamos cair os reforços da CIS. Os reforços da CIS. Ok. E agora vamos jogar com quem? Mace Windu. Mace Windu. Mace Windu com gráfico de PS2. Mas vamos lá. Agora a gente já tem que matar alguns droides. Para terminar essa missão. Aqui ó. Vai. O Jedi são... Jedi. Os heróis aqui são muito alpais aqui, velho. Ele mata os inimigos com dois itens. Aqui ó. Vai. Dois itens. Já foi. Só precisa destruir. Eita, matei um amigo. Matei o clone. Ih, vamo vim aqui. Vim aqui, vim aqui. Nossa, errei. Aí. Ih, 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 ih. Homem. Vai. Um hit só já mata. Os inimigos. Aqui ó. Bom, mano. Tem nem defesa, velho. Os caras não tem defesa alguma. Destruir esse aqui também. Aqui, mais um aqui ó. Aqui ó. Toma. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Eu que se eu quiser posso destruir isso aqui, mas não vale muito a pena. Aqui ó. Toma. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Ok, agora. Ok, agora. Ok, agora. Tem que apoiar o CIS de volta. E levar o seu bunker ao norte. Ok, agora. Pra terminar aqui a... Toma. Toma. A gente tem um tirão aqui, mas enfim. Pra terminar aqui a missão a gente só tem que pegar esse bunker aqui. Que com um Jedi bem de boa fazer isso. Geralmente é uma tarefa mega impulsiva você fazer isso com um trupe normal. Só que a questão é... Cada lado tem um herói, entendeu? Aí meio que balanceia. Quer dizer, oficialmente, né? Toma. Quem é que tá aqui? Genosiano. Toma. Toma e... Ganhamos. Ok, aquela missão de genosis lá, ela foi só o treinamento, entendeu? Agora sim nós vamos fazer a campanha. Quer dizer, nesse caso eu vou fazer só a primeira missão da campanha, que é em Maeguito. Que é lá no iniciozinho das Guerras Clônicas. Então, vamos lá. 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 A ação é só um casal de enfermedade. Assim eu fui mais relacionado à faculdade do Cancellor. E aí estamos lá por fora. E a parte do reino principal de um truque. Justo como o resto deles, mas. Ele nunca pegou o muro do que realmente estava acontecendo. Ainda que estava muito tarde. Fuzileiro Fuzileiro Fuzileados 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 Você significa ferro Fuzileados Fuzileados Beleza solar Fuzileados 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 C4 Confira, cara. Fale-se lá em cima. Fale-se perto da cota e entregar o generator. Fala-se para a missão da cota. Toma. E agora a gente tem que pegar mais um ponto de spawnar de nascidura. E... Errei. Toma. Ok, vamos ficar de boa aqui, vamos ficar de boa. Nossa, tá vendo? A doze era só eficiente de perto mesmo. E como em qualquer jogo, na verdade. Nossa, quase que eu fui atingido. Ok, vamos ficar. Comentem, vamos ficar de boa. Deürar a merda de Asheil por destruir o general. Sua parte não tem nada, certo? É melhor marcar. A gente tem que destruir os geradores desse escudo. sair vou mostrar aqui mesmo eu não uso muito o coisa mas é ele tem essa habilidade e como é que é o bicho é um minigun até um minigun aqui pode tirar foi foi uma agora vamos pegar o outro que ela traz e vou ao outro que tá ali a nossa gente é muito essa arma aqui é bem ok só que aqui não é né é preciso ver de trás de outra coisa aí então então atacando granada é porque eu só vim aqui com o herói que vem nessa fase só que aqui eu faço é diferente eu resolvi não usar o herói então quase foi olha olha isso aqui é um cristal kuiper que estava aqui e a gente precisa ver enquanto agora a gente tem que fazer todo o caminho de volta toma o tanque lá na frente cuidado com o tanque ok quer saber eu vou eu vou fazer a volta por aqui porque tem um tanque lá na frente aqui eu vou fazer com tudo pela lateral da plataforma a lá mas vai pegar a gente tem lá na frente e tem alguém tirando a gente por trás ali ó olha ainda peguei é e ganhamos Well Nicely done gentlemen your work you really has made the chancell are very happy man the success of the mission on my fear was something of a revelation for the man of the 501, de repente, nós percebemos que os Jedi poderiam ser fulgados, e se eles poderiam ser fulgados, eles poderiam ser matados. É isso aí, falou!